Feliz 2022! Pois é, a gente começa o novo ano fazendo o que a gente mais fez no ano passado e o que provavelmente a gente mais vai fazer nesse ano, trabalhando. Como vem pela frente uma temporada recheada de eventos e de lutas, eu pensei que uma boa forma de começar esse ano seria elencando justamente nomes pra se ficar de olho. Por isso, o Top 6 do sexto round de hoje vai listar as principais promessas do MMA pra 2022. Antes de pular pra lista desse ano, deixa eu só aproveitar e fazer uma retrospectiva da lista do ano passado, que se você quiser conferir na íntegra, basta clicar no card que tá aqui em cima. Errei bastante? Com certeza! Edmund Sharbazi e Jimmy Crutch tiveram anos bem ruins. Já Macy Barber e Brandon Allen acabaram oscilando bastante e foram medianos. Mas também houve bons palpites por ali, principalmente com Jack Shore, Usmanu Magomedov, Muhammad Mokaev e Ilia Topuria. Mas sem mais delongas, vamos à lista de 2022 pra vocês me zoarem pelos próximos 12 meses. Pra começar, mais uma lista que conta com o primo de Habib Nurmagomedov, dessa vez, o Mar Nurmagomedov. O russo está invicto no MMA, com 13 vitórias em 13 lutas, incluindo sua estreia no UFC, em que finalizou o Sergei Morozov. Agora, o wrestler do Daguestão vai ter pela frente o maior desafio da sua carreira, o galês Jack Shore, que fez parte da nossa lista do ano passado. A chegada da escocês-australiana, Casey O'Neill, ao UFC em 2021, pegou muita gente de surpresa. Mas, mesmo assim, ela fez bastante barulho. Entre fevereiro e outubro do ano passado, ela estreou no UFC e já chegou à sua terceira vitória na organização, a mais recente delas, sobre Antonina Chevchenko. Invicta, com 8 vitórias em 8 lutas profissionais, a kickboxer, que também é faixa marrom de jiu-jitsu, agora terá pela frente a veterana Roxane Modaferi em fevereiro, já de olho em se aproximar do top 10 do peso mosca. O georgiano radicado na Suécia, Guranko Tateladzi, não lutou nem uma vez em 2021 por problemas com visto e lesões. Mas, ainda assim, há muita expectativa em torno do nome do viking georgiano. Aliás, nascido no Cáucaso e radicado na Suécia, isso te lembra alguém? Sim, Ramza Timaev, que, inclusive, é um dos principais sparrings de Kutateladzi na All Stars Training Center em Estocolmo, na Suécia. O georgiano vem de uma grande vitória sobre o polonês Mateusz Gamrot. De lá pra cá, inclusive, o Gamrot já venceu 3 e hoje é o 12º no ranking da categoria, até 70kg. Olha, o Guranko ainda está sem luta marcada, mas se ele pelo menos conseguir entrar no octógono, eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele já se aproximasse do top 15 nesse ano. Irlandês, nocauteador, personalidade forte e ex-campeão do Cage Warriors. Não, eu não estou falando de Conor McGregor, mas de Ian Gary, embora haja, sim, rimas na trajetória dos conterrâneos. Até o apelido do atleta da Sandford MMA ajuda a estar nessa lista. O jovem de 23 anos é conhecido como O Futuro. Gary tem 5 nocautos na sua carreira profissional e outros 5 como amador. Na sua estreia no UFC, ele nocauteou Jordan Williams e deixou uma excelente primeira impressão. Sobrinho de um lendário ex-treinador de boxe, responsável por afiar as mãos, inclusive, do ex-campeão mundial Amir Khan, Leron Murphy, é conhecido como O Milagre. Mas por que isso? É que quando ele tinha 21 anos em 2013, ele levou 3 tiros no rosto e no pescoço. Ele ficou uma semana no CTI, outras duas no hospital, e ainda tem partes da cápsula de uma das balas alojada na sua língua. Dentro do octógono, Murphy teve um empate dividido contra Zubaira Turugov, mas vem de 3 vitórias consecutivas, sobre Ricardo Carcassinha, Douglas de Silva e Makuana Amir Khan. Com 7 nocautos na sua carreira, o inglês de Stockport ainda não é ranqueado, mas tem grandes chances de chegar no top 15 nesse ano. 14 vitórias como profissional, 7 por nocaute, 7 por finalização. Esse é o retrospecto de Shavrat Hakmonov. O Nômade tem aquela aura de matador nato, além desse nome muito difícil de soletrar, que já intimida o torcedor mais ressabiado. Nas suas duas últimas apresentações, Hakmonov bateu dois brasileiros, ambos por finalização, Alex Cowboy e Michel Trator. Na próxima rodada, Hakmonov vai enfrentar outro meio brasileiro, o guianês radicado no Rio de Janeiro, Calston Harris. Outra vitória, principalmente se vier mais uma vez por nocaute ou finalização, deve transformar o atleta do Cazaquistão em um dos nomes mais quentes do Ultimate em 2022. E essa é a nossa lista de hoje. Você concorda? Discorda? Acha que ficou faltando alguém? Diz aí nos comentários. Não se esquece também de dar um like nesse vídeo. E se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdos exclusivos, e também concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um link para a minha última resenha, enquanto você curte o restinho da sua ressaca do Réveillon. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!